Desapega coração, desapega Cabisbaixo e desiludido, já não tem vontade de viver Meu coração parece masoquista, ele gosta é mesmo de sofrer Eita coração que não bate, só apanha e espera ainda um dia bater De amores por essa bandida, por quem deu sua vida e não soube lhe agradecer Desapega coração, desapega Desapega para não sofrer Desapega coração, desapega Desapega para não se arrepender Desapega coração, desapega Desapega para não sofrer Desapega coração, desapega Desapega para não se arrepender Cabisbaixo e desiludido, já não tem vontade de viver Meu coração parece masoquista, ele gosta é mesmo de sofrer Eita coração que não bate, só apanha e espera ainda um dia bater De amores por essa bandida, por quem deu sua vida e não soube lhe agradecer Desapega coração, desapega Desapega coração, desapega Desapega coração, desapega Desapega para não se arrepender Desapega coração, desapega Desapega para não sofrer Desapega coração, desapega Desapega, desapega para não se arrepender Desapega, desapega